A equipe da TVNBR está em Manaus, capital do Amazonas, para acompanhar o lançamento do projeto de flutuadores solares na usina hidrelétrica de Balbina, que fica localizada no município de Presidente Figueiredo, a 200 quilômetros ao norte de Manaus. A usina hidrelétrica de Balbina vai receber essa estrutura de flutuadores solares numa composição sob o lago da usina de 60 metros quadrados. Na semana que vem, a usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, também vai receber o mesmo experimento. A ideia de utilizar os flutuadores solares para captação solar nas usinas hidrelétricas deriva do fato de que a estrutura das usinas hidrelétricas podem ser utilizadas para escoar essa energia produzida. Até 2019, vão ser investidos nos experimentos quase 100 milhões de reais. E a meta é que os dois experimentos gerem uma energia equivalente a 10 megawatts. De Manaus, capital do Amazonas, Paulo La Sálvia.